No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como remover a conta Google desse celular aqui que é o Multilase ES101. Então se você tem um celular desse e não está conseguindo aí passar dessa etapa, precisa remover a conta Google, fica no vídeo até o final que eu vou mostrar o passo a passo de como você resolver isso. Bora lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então quando você formata o seu celular, você vem para essa tela inicial aqui. Então o primeiro passo que você vai fazer para remover a conta Google é você iniciar, pular essa etapa aqui do chip e voltar para que ele... e volta de novo e aí ele vai pedir para você se conectar à rede Wi-Fi. Então se conecte à sua rede Wi-Fi aí e depois volte novamente para a tela inicial que é essa tela aqui. Nessa tela inicial você vai clicar aqui em Português Brasil na setinha e vai lá para o final, pode descer mesmo até o final. Descendo até o final você vai contar de baixo para cima o quinto idioma. Então ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Esse seria o quinto idioma de baixo para cima. Então eu vou clicar nele. Então a gente vai fazer o passo utilizando esse idioma aqui. Então agora eu vou clicar no botão amarelo. Vou aqui em pular, né? Esse de baixo aqui. E aqui quando ele estiver carregando você já volta. E ele vai voltar para a tela de conexão Wi-Fi. Então você clica em outra rede sem ser a que você se conectou. Vou clicar aqui nessa outra. E aí ele vai aparecer o teclado. Nesse teclado, está vendo que existe um globozinho aqui embaixo? Então você vai apertar e segurar nesse globo. E aí ele vai dar essas opções aqui. E quando ele aparecer essas opções, você vai apertar nesse aqui, nesse de baixo aqui. Nessa opção de baixo. E aí ele vai vir para essa tela e você aperta nesse botão verde aqui de baixo. Pronto. Aqui é uma lista de vários idiomas. Você vai apertar em qualquer um que tenha essa setinha aqui. Está vendo? Então eu vou apertar o primeiro, que o primeiro tem uma setinha. Então pode apertar. E aqui, nessa opção, você vai vir nesses três pontinhos. E vir na segunda opção dos três pontinhos. Aguarde um pouco, porque esse lá é um pouco lento. Chegando nessa tela, você vai apertar em qualquer uma dessas opções. Pode ser na primeira mesmo. E aqui, notem que tem o ícone de compartilhamento. Que é esse ícone aqui. Então você vai apertar nele. E aqui na lista de compartilhamento, nós podemos escolher o aplicativo aqui Google Go. Então aperte nele. Ao apertar no aplicativo Google Go, que é um aplicativo de pesquisa, de navegação. Então nós vamos apagar isso aqui. Pode digitar aí qualquer site. Vou digitar para ficar mais fácil. Aperte uma vez aqui no Globo, para ele mudar o teclado para português. E aí você digita aí YouTube, por exemplo. Vamos pesquisar aqui o site do YouTube. Pronto. E aqui no site do YouTube, você clica nele, para acessar. E ao acessar o site, está vendo que tem aqui, ó. Esse ícone aqui, três tracinhos. Você vai apertar nesse ícone. E vai apertar na terceira opção aqui, ó. Que tem esse íconezinho aqui de uma setinha para cima. Então clique nele. E aí ele vai acessar pelo navegador Google Chrome. Pronto. Nós vamos apertar em aceitar e continuar. Não tranks, né. Que é não obrigado. E pronto. E aí nós temos, nós acessamos aqui o navegador, né. Chrome. E aqui na barra de pesquisa, nós podemos apagar esse link aqui. E digitar o seguinte site. B. I. T. Ponto. L. Y. Barra. F. R. P. P. Número 6. Então você vai digitar esse endereço. Bitly. Barra. F. R. P. 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 6. E vai acessar esse site. Ao acessar esse site. Você vai apertar aqui. Pode fechar essa mensagem aqui que apareceu. E você vai apertar aqui nesse botão azul. F. R. P. 6. Que é para você baixar esse aplicativo. Então clique nele. Ele vai começar o download. Ele vai pedir permissão, né. Aperte continuar. E agora aperte essa opção aqui que é permitir, né. Ele baixar. Então aperte aqui. Ele está dizendo que vai para a pasta download. Aperte o botão download, ok. Aperte o botão download. E ele vai começar a baixar. Aperte ok de novo aqui. Pronto. Ele está dizendo aqui que ele já baixou. Você pode abrir já. Para já instalar esse aplicativo. Então aperte aqui. Então aperte aqui de novo para permitir. E aperte nessa opção para permitir instalação pelo Google Chrome, né. Então aperte aqui. E pode voltar. Pronto. Agora aperte nessa opção aqui que é a de instalar o aplicativo. E ele vai estar instalando esse aplicativo que a gente acabou de baixar. É só aguardar. Pronto. Depois que ele concluiu a instalação. Nós vamos apertar aqui nessa opção que ele dá. E vamos acessar agora outro site. Então fecha essa mensagem aqui. Clicando em Now Trucks. Fecha também aqui que a gente já baixou. E vamos acessar aqui novamente. Na barra de endereço. Outro site. Apague. E digite bit. Novamente. .ly barra. Agora nós vamos digitar. Fr. P.P. B.Y. P.A.S. Bypass. E apertar. Pesquisar. E ele vai acessar. Novamente. Aí. O outro aplicativo. Para a gente baixar. Que é o R. É o FRP Bypass. Então. Você vai clicar aqui. Para baixar. Ele vai pedir para baixar. Aperte OK. Ele já baixou. Agora é só abrir de novo. Apertar Open. Para a gente instalar esse aplicativo também. Aperte nessa opção aqui. E ele vai começar a instalar o FRP Bypass. Pronto. Concluindo a instalação. Nesse caso aqui. Você vai ter que abrir o aplicativo FRP Bypass. Então você vai apertar aqui nessa opção. Que ele vai abrir o aplicativo. E aqui nessa tela. Você vai vir nos três pontinhos. Vai apertar aqui. Nessa opção. Aperta novamente nessa opção aqui. E ele vai pedir para você fazer login. Através do navegador. Na sua conta Google. Tá em outro idioma. Mas aqui é a conta Google. Então você vai digitar aqui. Um e-mail válido. Um e-mail gmail válido. Que você sabe. O e-mail e a senha. Né. Então você vai. Pode digitar o seu. Que você lembra aí. Eu vou digitar o meu aqui rapidinho. Pronto. Eu já loguei com minha conta Google. Agora nós vamos voltar para o início. Volte para o início de tudo mesmo. Lá para aquela tela azul de idioma. Pronto. Voltamos aqui para o início de tudo. Você agora pode mudar aqui o idioma. Para português e brasil de novo. Para facilitar. E seguir o procedimento normal. De iniciar. Pular. Pular. E continuar com o procedimento normal. De configuração. Configurar do novo. Do zero. Aqui mostra que ele já adicionou. Está vendo uma conta. De gmail. Então é só avançar. Que foi a conta que eu adicionei. Então ele vai receber informações sobre essa conta. Pode ser que ele dê um erro. Mas aí é só reiniciar e voltar. Que ele vai funcionar perfeitamente. Vou fazer esse procedimento com vocês. Aqui não. Obrigado. Não. Obrigado. Backup. Aceitar. Não. Obrigado. E ele está finalizando aí. As configurações. Se der algum erro. E ele voltar para a tela inicial. É só reiniciar. Vamos ver se ele vai passar dessa etapa. Pronto. Ele voltou para a tela inicial. Então é só você apertar aqui. Em reiniciar. Aperta e segura o botão power. E aperta reiniciar. Sim. Que vai dar certo da próxima vez. Vou mostrar a vocês. Vou reiniciar aqui. Pronto. Ele terminou de reiniciar. E aí é só você continuar o procedimento. Vamos continuar aqui o procedimento. Já está conectado. Vamos pular. É só continuar o procedimento de configuração. Que vai dar certo. Pronto. Configuração concluída. Então agora você tem acesso aí. Ao seu celular. Agora é só você desinstalar aqueles programas que a gente instalou. Que foi esse FRP. E aquele outro. É só vir aqui em configurações. Você pode estar desinstalando ele. Se quiser também mudando a conta Google. Vindo aqui em app. Provavelmente o celular vai descarregar. Porque ele está com pouca bateria. Mas é só vir aqui. E desinstalar. Esses aplicativos que a gente instalou. Simples assim. Desinstalei já um. Pronto. Desinstalou. E pronto. Agora é só você curtir aí o seu celular novamente. Acabou descarregando a bateria. Não deu para carregar. Porque eu não estou com o carregador desse celular aqui. Pois um amigo meu me deu para eu fazer esse reset. E aí eu aproveitei para fazer esse vídeo para vocês. Bem pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você nesse procedimento. E se ajudou já sabe. Não esquece de deixar o teu like. De se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E de apertar o sininho das notificações. Para não perder nenhum conteúdo. Se tiver alguma dúvida. Deixe aí no comentário. Para que eu possa lhe auxiliar. Valeu pessoal. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.